Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dejane Lopes e estou aqui para comentar os meus 50 filmes favoritos da temática lésbica. E já vamos ao nosso próximo filme. Princesa Seed, em tradução literal, é uma produção americana de 2017. Suas gravações foram realizadas na cidade de Chicago, em Linóis. O roteiro e a direção ficaram por conta de Stephen Cullen. A história se passa na época atual. Seed é uma adolescente que vive com seu pai na Carolina do Sul. Ela está no colestial e joga futebol. A família de Seed passou por uma tragédia com perdas familiares alguns anos atrás. E seu pai vive com depressão. Por isso ela está indo passar parte de suas férias de verão com sua tia Miranda, em Chicago. Sua tia recebe com muito carinho em sua casa, onde também viveu a mãe de Seed. A última vez que esteve em Chicago, ela ainda era criança e não lembra mais. Ao chegar na cidade, Seed tenta se ambientar com a casa, o jardim e a vizinhança. Logo conhece Cat, que trabalha numa lanchonete próxima à casa de sua tia. As duas se sentem atraídas logo que se veem. E Seed não hesita em retornar à lanchonete uma segunda vez, procurando Cat. Daí se desenrola essa história. Sua tia Miranda vive sozinha e é uma escritora conhecida e também professora universitária. Dá entrevistas, participa de encontros com seus fãs, tem muitos amigos da universidade, da igreja, e os recepciona em casa uma vez por mês para fazer leituras e recitar poemas. Ela se esforça para fazer a visita de Seed a melhor possível, indo com ela a seus restaurantes favoritos e também a praia. A falta de proximidade, a diferença de idade e de personalidade faz com que o relacionamento tia-sobrinha não seja dos mais fáceis. Princesa Seed é uma história de primeiro amor, é leve, é doce, é introspectivo. O filme tem ótimas atuações, uma boa direção, um roteiro agradável. E vou deixar para você descobrir no que vai dar esses dois relacionamentos diferentes. Na descrição deste vídeo está disponível o link do trailer oficial do filme. Eu pesquisei nos principais extremos de vídeo do mercado, mas não encontrei disponível. Então, se você encontrar, compartilha com a gente aqui nos comentários. Então, boa sessão pipoca e até o comentário do próximo filme.